Agora, você tava falando que você começou a se interessar pelo mercado financeiro e tal, por onde foi? Em que momento? Você leu um livro, você viu uma... O que que foi que aconteceu que você falou, opa, posso empregar minha inteligência aqui? Olha, a primeira recordação que eu tenho falando sobre dinheiro especificamente, na verdade não é minha em si, é minha avó me contando. Minha avó por parte de mãe, porque os meus pais separaram, eu tinha uns 10 pra 11 anos, aí eu saí de Taubateca, onde eu morava, e fui pro Rio de Janeiro. E minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava com meus avós durante o dia. E mais ou menos nessa época, o câmbio que nós tínhamos no Brasil era de um real igual a um dólar. E no ano seguinte, praticamente da noite pro dia, nós chegamos a um câmbio de um dólar comprando dois reais. E eu vi um monte de notícia de jogador de basquete que ganhava em dólar, e agora tinha um dobro do dinheiro em comparação com o que ele tinha antes, né, aqui no Brasil. E a minha avó falou que eu comecei a fazer conta assim, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares, vou ter tanto não sei o que. E ela, Bruno, nossa moeda é o real. E eu falava, não, vó, mas o dólar vale mais. Então eu já falava isso. Que a sua moeda ia ser o seu dólar. Não entendi, eu só sabia que o dólar valia mais. Então eu comecei a fazer conta em dólar, quando eu era mais novo. E depois, passando um tempo, quando eu já tava na adolescência, eu não vim de uma família pobre, mas não é uma família rica, é uma família de classe média. Então nunca faltou nada, mas também não sobrava muita coisa. E eu falava, poxa, eu não quero passar pelos perrengues que eu vi a minha mãe passando, porque não faltava nada, só que tinha dívida, tinha pagamento de juros, tinha estresse por conta de dinheiro. E estresse que às vezes afetava a relação da minha família, né, dos entes familiares. E afeta de fato? Afeta, pô, afeta. Não era confortável, não sobrava. Não era. Se a gente for buscar até causas de separação entre casais, essa é uma pesquisa americana e já tem tempo, mas eu acredito que se fosse replicar aqui no Brasil seria muito parecida. Você vê que a separação, o segundo maior motivo era problema financeiro. Só perdia pra infidelidade conjugal feminina, porque a masculina ficava atrás ainda. Era a terceira. Então passava dessa parte, ficava lá no meio, era uma das causas maiores disso. Talvez até o casamento dos meus pais tenha acabado, entre outras coisas, por conta disso. Porque quando eles terminaram o casamento, estavam muito, mas muito endividados. Pra valores da época, era uma dívida do tamanho de um imóvel, porque era uma dívida de 40 mil reais. Dava pra comprar um pequeno imóvel. E eles eram, apesar do meu pai ser uma pessoa super inteligente, a minha mãe também, eles tinham um perfil onde o meu pai era desligado com relação a dinheiro, não ligava muito, e a minha mãe gastava de maneira descontrolada. Então aquilo gerou um acúmulo de dívida, gerou estresse entre eles. Então foi mais uma gota d'água dentro de um copo, que tinha outros motivos também pra estar cheio. Mas eu vi aquilo, pô. Meu pai com dívida, minha mãe com dívida. Os meus avós, pra eles era normal ter dívida, mas era uma dívida mais tranquila, era um empréstimo consignado. Mas ninguém investia. Eu falava, poxa, por que ninguém investe, né? Então eu comecei a falar que com o meu primeiro salário, eu iria fazer um investimento. Eu não sabia no quê. Eu sabia que existia renda fixa, que tinha ações em bolsa de valores, mas não sabia como funcionava. E eu fiz isso mesmo. Com 17 anos, quando eu passei a ganhar 400 reais, eu peguei 100 reais pra fazer meu primeiro investimento. Era até engraçado, que eu falava com a minha irmã, meu primeiro salário eu vou investir. Mas também falava, com o primeiro salário eu vou comprar um notebook. Com o primeiro salário eu vou comprar um tênis. Eu vou te dar um presente. Você vai ganhar quanto, né? 10 mil? De primeiro salário. E acabou que entre todas as coisas que eu fiz, o investimento tava lá. Eu investi 100 reais. Por critérios muito interessantes até. Foi no extinto Banco Real que o Santander comprou. Porque no Exército, quando você entrava, você tinha que escolher um banco pra receber o salário. Tinha duas opções na época. Era o Banco do Brasil e era o Banco Real. E aí cada banco dava uma palestra pra mostrar por que ele era melhor. Era na palestra do Banco do Brasil e o pessoal concursado do banco, né? Senhora, senhora. Na palestra do Banco Real e um gerente lá que trouxe umas 10 modelos e falou, quem quiser abrir conta, é só falar com essas moças aqui. E todas lindas, né? E eu com 17 anos pensando, é, eu acho que o Banco Real é melhor. Aí eu fui abrir a conta no Banco Real e depois eu fui ver no que eu posso investir com 100 reais. Só tinha uma opção disponível na época. Hoje em dia tem muito mais opção. Você consegue investir com menos do que isso e com um leque muito maior. E muito tempo depois, né? Porque assim, os 100 reais que você investiu lá em 2006, foi isso? Foi em 2006. 100 reais lá de 2006, já não seria mais 100 reais hoje. Ah, mudou radicalmente. Pra comparar, você teria que ser um, sei lá... Não, é... Dá pra gente ver depois uma capulada de inflação. Uns 800 reais hoje, seria? Olha, se a gente for pegar desde 94 pra agora, o poder de compra dos 100 reais hoje equivalem a 14 reais. Então, enquanto com... Pra você comprar a mesma coisa que você comprava lá em 94 com o dinheiro de hoje... Então uns 700, 800 reais. Uns mil reais? É, quase uns 700. Seria isso, mais ou menos. Não foi tão ruim assim. Não passei tanta vergonha. Não, não. Só a conta foi boa. Uns 700 reais. Então, se você imaginar que pra pessoa hoje começar com o que o Bruno lá de 2006 começou, que era com 6 reais, hoje equivaleria a 700. Mas hoje a pessoa consegue começar com, sei lá, 5% disso. com 1 real. É. Dá pra começar com 1 real hoje. Tem banco que aceita investimento a partir de 1 real. Sim. Logicamente, o que que isso vai mudar na sua vida em termos práticos? Nada. Você vai ganhar... Ele tá vendendo uns centavinhos lá. É, tu vai ganhar 9 centavos no final de um ano, vamos colocar assim. Então não muda nada. Eu já fiz isso daí. Isso daí de 1 real, 2 reais pra fazer teste. Pois é. E fica lá, gerando 8 centavos, 7 centavos. Mas é bom porque muda a chave na cabeça da pessoa. Foi o que aconteceu comigo. 100 reais, apesar de ser muito mais dinheiro naquela época do que é hoje em dia, também não iria alterar a minha vida. Só que depois de 2 meses, os 100 reais, eles foram investidos em um fundo que pegava empresas que tinham preocupação ambiental, né, uma parte mais social. Então era um precursor de uma tendência que existe hoje que chamam de ESG. Uma tendência de preocupação com o ambiente, né, environmental, social, a parte social e de governança, governance. E aí, naquela época, tudo subia na Bolsa. De 2000 a mais ou menos 2007, a nossa Bolsa subiu muito. Então, em 2 meses, eu tinha ganho 40%. Os 100 reais tinham virado 140. Isso mudou a minha vida em termos práticos? Não, mas eu comecei a fazer conta de juros, né? Eu falei, nossa, se em 2 meses eu ganhei tanto, em 1 ano eu vou ganhar tanto, se eu botar mais 100 reais... Se eu botasse tanto... Aí eu já me vi, eu falei, nesse ritmo, em 10 anos, eu tô na capa da veja, assim, de braço cruzado, né, como milionário. Sim. Só que, lógico que não foi assim. O fundo subiu, depois ele caiu. Em 2008 veio uma grande crise. Mas, depois que eu vi que dava pra fazer isso, eu falei, tem que estudar mais sobre isso. Porque não tem como prever. Não tem como prever. Pra ver, né, onde que isso vai dar, as outras opções que existem. Então, nessa parte, eu já comecei a querer me aprofundar bastante em educação financeira. Essa parte de investimentos. Mas esse é o tipo que assume muitos riscos? Depende de quem está avaliando. Porque, por exemplo, entre 2010 e 2016, a nossa Bolsa de Valores tem uma performance horrível. Só que não foi horrível, igual a gente viu na pandemia, que em março a Bolsa caiu pra caramba de uma vez. Ela foi horrível ao longo de seis anos. E ela dava umas falsas esperanças. Subiu um pouco, aí depois caía. Aí depois subia, aí depois caía. Subia e caía. Então, foi uma sangria lenta durante um período muito grande. O pessoal foi saindo da Bolsa. Nessa época, eu tinha mais ou menos 30% do dinheiro que a gente tinha investido em Bolsa. E pra muita gente, Perini é maluco. É um cara que gosta de correr muito risco. Era o que os meus amigos falavam. Sim. Depois, quando a Bolsa começou a subir, todo mundo começou a botar 70%, 80%, 90%, 100% em Bolsa. Aí eu virei o cara, Perini é um conservador. Ele é medroso. Ele não mexe muito com isso, né? De Bolsa. Não gosta tanto. Sendo que a minha alocação era mais ou menos isso. 30%, 40% ficava variando dentro desse perfil. Então, depende de pra quem você pergunta. Pra algumas pessoas, como eu gosto de criptomoedas, por exemplo, eu sou um cara arrojado. Pra outras pessoas, ah, ele gosta, mas ele fala pra ter pouco. Então, eu sou um cara conservador. Depende da lente de quem você está observando, né? E do terreno ali que você se encontra, né? Exatamente. Mas eu me julgo um cara conservador, mas um conservador que sabe que pra ganhar dinheiro tem que correr certos riscos, né? Que o risco maior, inclusive, é, igual o Max Zuckerberg fala, não correr risco nenhum no final das contas. Porque o nosso dinheiro, como você falou, Cris, ele é feito pra desvalorizar. Ele é programado pra isso. Até pegando essa ideia de inflação, tem uma frase, eu peguei de um livro americano, que fala assim, ele falava do americano, podemos trazer pra cá, né? Que o brasileiro está ficando mais forte. Porque lá em 94, pra carregar 100 reais em compras, meu pai, que é um homem forte, precisava da minha ajuda. Hoje em dia, meu irmão de 15 anos carrega 100 reais em compra em uma sacola, em uma mão. Em um dedo. Então, será que o meu irmão está muito mais forte do que o meu pai? Ou aconteceu alguma coisa com o dinheiro ao longo do tempo, né? Sim, exatamente. Hoje, o conteúdo que você estava gravando era sobre inflação, inclusive. Sobre inflação, inclusive. Sobre o que a gente pode esperar pra esse ano em termos de inflação. Eu acho que é menos do que nós tivemos no ano passado. Mas é muito difícil também fazer previsões pra um sistema que reaja à previsão, né? Porque se a gente aqui fosse discutir o tempo, fazer uma previsão de tempo, não que alguém fosse levar a sério uma previsão de tempo feita por nós, né? Mas o tempo não vai mudar porque a gente previu que vai chover. Agora, se a gente senta aqui e bota mais um pessoal influente no mundo das finanças e começa a fazer previsões sobre, por exemplo, o dólar. E fala, não, o dólar vai cair. Aí pode ter empresário assistindo isso e pensando, caramba, então quer dizer que o dólar que está alto agora vai cair nos próximos anos. Aí, além disso, ele pode fazer o seguinte, ele olha lá e vê, se eu pegar dinheiro prestado lá fora, os juros é de 4% ao ano, sendo que aqui é de 20%. Aí ele, que não é bobo, entende o seguinte, quer dizer que eu posso pegar dólar lá fora por um juros baixo, posso gastar ele agora e na hora de pagar ele vai estar valendo menos do que ele vale hoje. Então ele prefere muito mais pegar dinheiro emprestado lá fora. Só que ele não é o único esperto assistindo isso. Tem centenas, milhares de pessoas que vão pensar a mesma coisa. E se todo mundo pega dinheiro emprestado lá fora, todo mundo vai precisar de dólar para pagar as dívidas depois. Então vai haver mais demanda por dólar, o preço do dólar pode ficar alto por conta disso. Sim, a historinha do falta tomate, né? Como é que é? Até a historinha que fala assim que o cara resolveu inventar uma mentira na cidade assim e passou com o carro de som falando gente, não tem mais tomate. Acabou o tomate, não tem mais tomate, produção de tomate acabou, acabou, não tem mais. Aí todo mundo desesperado falando vou ficar sem tomate. Todo mundo corre para o mercado e compra todo tomate que tem e o tomate falta. Pois é, o sistema é reagindo à previsão. Muito boa essa história, vou usar. É legal, né? Muito boa. Olha aí. Porque é isso. Ele vai falar, disse a Cris Paiva. Olha, parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, mas é isso, assim. A pessoa que eu sigo, vocês talvez devem conhecer. Eu gosto muito, eu acompanho bastante que é a Cris Paiva. É que daí a pessoa vai falar, não, não conheço. Vai sim, vai conhecer. E aí